Será que você não compreende por que sofro tanto assim? Será que eu preciso que eu diga para que tenha pena de mim? Será que você não está vendo que meus olhos estão molhados? Será que você não conhece quando a gente está apaixonado? Será que você não conhece quando a gente está apaixonado? Este teu silêncio tanto me faz sofrer Será que eu preciso que eu morra para provar que amo você? Será que eu preciso que eu morra para provar que amo você? Será que eu preciso que eu morra para provar que amo você? Será que eu preciso que eu morra para provar que amo você? Será que você não compreende por que sofro tanto assim? Será que eu preciso que eu diga para que tenha pena de mim? Será que você não está vendo que meus olhos estão molhados? Será que você não conhece quando a gente está apaixonado? Será que você não conhece quando a gente está apaixonado? Será que você não conhece quando a gente está apaixonado? Será que você não conhece quando a gente está apaixonado? Obrigado.